Música Fala rapazes da beleza Bom, fiquem, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com uma série de Pixelmon 5.0.2 E bom galerinha, no episódio passado a gente conseguiu derrotar um Charizard Boss E pegar essa pedrinha da Mega Evolução Ai meu Deus, a gente já conseguiu Mega Evoluir o nosso Charizard pela primeira vez Então mano, se você perdeu o episódio, vai aí no canal e confere, beleza? E se você tá curtindo a série, mano, deixa o botão do like aí embaixo Onde eu fiquei muito feliz que o nosso vídeo tava em 18º no Zinho Alto Então eu fiquei muito feliz mesmo, galera Então mano, vamos apoiar o vídeo aí com o like porque é muito importante mesmo, demorou galerinha? Bom, eu prometi pra vocês no episódio passado que eu ia colocar, mano, algumas plaquinhas hoje, né mano? Então eu tenho que selecionar algum lugar, algum lugarzinho legal pra gente colocar essas plaquinhas, né mano? Que mano, eu tô pensando em fazer uma estrutura gigantesca só pra ter as plaquinhas de vocês, tá ligado? Mas isso eu vou fazer em off, claro, porque não é interessante vocês verem Eu ficar colocando as plaquinhas, 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 né velho? Vamos lá então, achar um lugar aqui pra gente fazer Vamos craftar aqui uns pauzinhos, uns pauzitos aqui Beleza, 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 beleza Fiz três, é, vai ser o que dá pra fazer por enquanto Beleza, depois eu faço, mano Eu vou colocar aqui, galerinha, mas depois eu vou fazer uma estrutura tudo gigantesca pra colocar as plaquinhas, beleza? Porque eu acho que não tem um lugar tão da hora pra fazer como na outra casa que nós tínhamos Ah, eu posso fazer aqui, né mano? Eu posso ficar colocando tipo de três em três Em cada episódio eu coloco três pessoas, né mano? O que vocês acham? Eu acho bacana, mano, que fica legal, não atrapalha em nada Beleza, vai ser aqui mesmo Depois eu vou fazer uma estrutura gigantesca pra gente colocar, beleza? Bom, a primeira pessoa, mano, é o João Vitor Soares Um salve pra você, hein, meu mano, mano? Muito obrigado por acompanhar o canal, beleza? Tamo juntão, velho É nóis Beleza, a próxima aqui é o Senhor Matheus Muito obrigado também, Senhor Matheus É nóis Beleza E o último aqui é... Opa, abriu o programa de gravação Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver O último É o Dimitri Balafa Dimitri Balafa Que nome engraçado, cara Mas então é isso aí, galera Um salve pros três aí Tamo juntão, velho Muito obrigado E se você quer aparecer aqui no cantinho dos salves, velho Deixa o seu like no vídeo agora Porque, mano, só vai aparecer quem estiver deixando o like em todos os vídeos Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho, bora, galerinha? Bom, mas o que eu quero fazer no episódio de hoje, galera? Falei, falei, mas não falei nada, né? Tava só dando salves no começo Bom, seguinte É... Já que eu tenho a primeira pedra já do Charizardite Charizardite, Charizardite Eu quero, mano, pegar a pedra do Blastoise, mano A do Blastoise ou a do Venossauro hoje, tá ligado? Vamos ver se... Mano, spawnou... Nossa Senhora Eu tô vendo coisa Misericórdia Mano, eu tô vendo coisa Tô falando pra vocês Tô falando pra vocês Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Eu... Eu... Meu Deus do céu Eu tô vendo coisa mesmo Mas tudo bem, mano Eu jurava que ele tinha um Ghastly, mano Eu jurava, tipo, que spawnou na minha frente Mas não spawnou nada, velho Sei lá, acho que é o sono, galera Mas tudo bem Bom, vamos procurar então, velho Eu precisava achar, mano E, galerinha Eu tava vendo, mano Eu tava vendo o seguinte Tipo, eu sei quem é o dono do Pixelmon, tá ligado? Então, o que eu tava vendo? Eu tava vendo que ele tá fazendo uma live Ele tava fazendo uma live Colocando, mano Ele sempre faz live, mano Pra... É... Mostrar o que ele tá fazendo no mod Pixelmon, mano E eu direto, mano Eu... Eu fico vendo a live, tá ligado? Pra ver o que ele vai atualizar Porque, tipo assim Sempre quando lança alguma coisa no Pixelmon Eu consigo trazer em primeira mão pra vocês, tá ligado? Igual, essa última atualização Eu fui o primeiro do Brasil a trazer ela pra vocês, tá ligado? Então, mano Eu sempre sei quando ele tá atualizando E eu vi, mano Que ele tá colocando novos Mega Pokémon Tipo, ele tá colocando lendário Mega Evoluído Mano, tá ficando muito foda o mod Sério, mano Sério Mano, tá ficando muito zica, mano E... Parece, galera Parece, parece Que em breve, mano Nas próximas atualizações Não na próxima Mas, tipo, nas próximas Talvez vai ter o Arceus Galerinha Você tem noção que vai ter... Opa, uma vila Você tem noção que vai ter o Deus Pokémon, mano? Mano, o cara que criou os Pokémons Mano, ó Vai ser muito absurdo Sério Eu tô muito ansioso, mano Pro Arceus Mano, na moral Beleza Deixa eu roubar essa vila aqui, mano Que eu tô morrendo de fome Morrendo de fome, não Mas... Eu vou ficar morrendo de fome daqui a pouco, velho Caraca, cadê? Vamos lá Depois eu pego... Oi, oficial Tudo bom? Tá bom? Você tá bom, minha filha? Beleza Vamos pegar aqui, mano Bastante cenourinha Beleza Batata também Depois eu cozinho a batata E ela fica legal, mano Beleza Tá, mano Parece que vai ser... Nossa, eu achei que aquele negócio ali em cima Era um bós, mas não era É... Bom, galerinha Eu vou fazer o seguinte Vou dar aquele pequeno corte aqui, mano Porque, mano Eu vou procurar, mano Eu vou procurar igual um caramba E se eu achar Eu volto e mostro pra vocês Beleza Vamos ver se eu consigo achar, né, velho Eu também queria muito aquela pedra Que mega evolui o látios e a látios, mano Sério Eu quero muito mesmo ela Mas beleza, então, velho Eu vou procurar aqui, mano Acho que eu vou naqueles oceanos Isso Aqui, ó Aqui deve ter, mano Alguma coisa de Blastoise Ou até Venossauro, né, mano Porque é uma floresta junto com um laguinho Deve ter alguma coisa do tipo Então, beleza Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou cortar e eu já volto Galerinha, eu não achei o Blastoise Mas olha o que eu encontrei Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Joga aqui Joga aqui Joga aqui Acertei Acertei Nossa, ele é level 80 Meu Deus É um Mega Charizard Y Mano Com 80 de level Meu Deus Eu não vou conseguir matá-lo, eu acho Tá, ó O Tyranniter vai dar o Sunstorm agora Então ele vai tirar uma vidinha já de nada Eu vou dar um Trash, mano Que é o melhor ataque que eu tenho por aí Nossa, boa Mano, o Tyranniter é um Pokémon muito AP, velho Sério O Tyranniter é um Pokémon muito AP, mano Olha isso Mentira Que ele matou no... Não, não, não Mentira Que ele matou no Sunstorm O Sunstorm Que, pra quem não sabe É uma habilidade do Tyranniter Toda vez que ele entra em batalha Ele joga uma, tipo, tempestade de areia Tá ligado? Então Ele sempre vai tirar um pouquinho de vida Porque por isso que ele é muito ruim, mano Pra você... Meu Deus Meu Deus Por isso que ele é muito ruim pra... Pra pegar lendário, mano E olha isso Olha isso Tá se falando muito Charizard Meu Deus, cara Calma, calma, calma Vou matar isso daqui também, mano Pode ser que venha alguma coisa melhor, mano Pera Pera, pera Aí, errei 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 Calma, calma Calma Aí, errei de novo Calma, 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 calma Então, por isso que o Tyranniter, galera Ele é ruim pra você matar lendário Tá ligado? Ele é ruim por causa disso, mano Porque ele tem uma habilidade Chamada... Ai, não entrou, mano Ele tem uma habilidade chamada Sunstorm E... E dá dano toda rodada, tá ligado? Então ele matou no Sunstorm, mano Foi muito forte, mano Sério Calma Calma Deixa eu vir por aqui Deixa eu vir por aqui Calma, calma, calma Bem, beleza Entrei, entrei, entrei Entrei, entrei Beleza Olha lá, ele vai dar um daninho já, ó Fica vendo Olha, ele vai dar mais um daninho Fica vendo Olha lá, vocês viram? Deu mais um daninho? Então, essa é a habilidade do Tyranniter Olha lá E ele deu de novo, mano O Sunstorm tirou muita vida, mano Caraca, mano Esse Tyranniter... Olha lá Peraí, tá aqui de novo Mê... Mê... O que que tá acontecendo, mano? Nossa, mano Ou esse Tyranniter tá muito forte Ou sei lá, mano Ou... Sei lá É que dragão, mano Esse ataque não é dragão Mano, não sei o que tá acontecendo, mano Sei que, mano Tá muito forte mesmo Esse Tyranniter, mano Na moralzinha, tio Deixa eu ver os status dele É, pode ser É bom até É bom, é bom, bom Caraca Mas beleza, mano O que que a gente conseguiu aqui, galerinha? A gente conseguiu, ó Uma Flame Orb Eu... Bem provável que essa Flame Orb Seria alguma coisa, tipo assim De aumentar o dano do tipo de fogo Tá ligado? Porém, a gente não consegue usar ela, mano Porque a gente já vai estar equipado Com o Hell of Itain aqui, tá ligado? Que é, no caso A Charizard de Ita X, tá ligado? Que serve pra você Mega evoluir seu Charizard, entendeu? Então, a gente não vai conseguir equipar ela No Charizard Vamos ter que achar outro Pokémon de fogo Pra gente equipar isso daqui Pra dar um dano a mais de fogo, tá ligado? Isso daqui vai ser muito bom Contra alguns de nasus Que vai ter no futuro, tá ligado? Então, eu vou guardar isso daqui Com bastante carinho, sério Bastante carinho mesmo Beleza, então A gente conseguiu mais uma pedra de Charizard de Ita X Beleza, eu vou deixar aqui em cima E a gente conseguiu também Uma Charizard Y, velho Então a gente vai conseguir evoluir Pras duas formas do Charizard Mega evoluído Muito bom mesmo Então, bem provável que eu vou colocar Ah, vou colocar nesse daqui, mano Ele tá quase um Ele tá quase um Charizard mesmo Beleza E também conseguimos um Zoom Lens, mano Eu não sei pra que serve esse Real de Itens Depois eu vou saber Se alguém souber pra que serve, mano Deixe nos comentários, beleza? Porque é muito importante também Demorou, galerinha? Mas, bom, galerinha Eu espero então que vocês tenham curtido aí o vídeo Beleza, se você curtiu, mano Deixa o seu like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal mesmo Vocês não fazem ideia Quanto isso ajuda o canal, velho Sério, eu fico muito feliz mesmo, galera Então, mano Vamos apoiar muito com o seu like aí embaixo Porque é muito importante mesmo, beleza? Bom, vamos ter mais dois vídeos Alarenteses Vamos ter Boruto E também vamos ter Pokémon XY Que tá na sua reta final, velho Então, mano Vamos apoiar os vídeos Então, mano Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Quer dizer, e ativa o sininho Pra você ficar por dentro de tudo Demorou, galerinha? Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é nóis, galerinha Então, eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like, o favorito Se inscreve no canal E é nóis Amo vocês E é nóis Fui! Amo vocês